Música 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 Você está maluco, viado Ficou muito monstro, mano Muito monstro esse escape Fala mesmo, rapaziada Sejam bem-vindos A mais um vídeo Véi, esse carrinho nosso Esse Suprinha Tá fazendo história, rapaziada Tudo que a gente não fez Acho que os outros caras Tá fazendo com ele, mano Muita coisa acontecendo do Supra E muita coisa pra acontecer Ainda depois desse vídeo aqui, rapaziada A logística tá meio Meio reversa aqui Porque como eu consegui gravar Bastante vídeo dele, mano Eu não consigo soltar tudo de uma vez Não consigo vomitar, mano Que é a mesma coisa que eu queimar vídeo Tá ligado, rapaziada Eu tenho que seguir uma logística Eu solto um vídeo por dia do Supra Mas a gente tá bem adiantado Vai acontecer muita coisa ainda Depois desse vídeo Que você tá assistindo aqui Eu quero dar uma adiantada nele Pra gente tentar soltar O mais rápido possível Depois do Aria 43 Então se o vídeo ficar meio que Assim fora da ordem Vocês não ligam não, tá rapaziada Mas é o seguinte, mano Esse carro aqui, velho Ele tá vivendo Essa é a verdade Ele tá vivendo demais E eu me inscrevi no Shark Tank Do Aria 43, mano A gente vai tentar Entrar no Aria 43 Com o Supra, rapaziada Pra quem não sabe O Shark Tank Ele é assim, ó Tem a lista, né Que é o evento de arrancada O evento de no prep E ele Ele é os 20 carros Mais rápido Da região Mano, não importa Se eu vou com o Supra Se o cara vai com o chevetinho Lá de arrancada Que é mais barato Chevetinho de arrancada Normalmente é quase O preço do Supra, né Mas o cara vai com o carro Sei lá O carro que ele montou No fundo do quintal Da casa dele E dá a pau no Supra Não importa, mano Lá na lista É quem pode Quem é mais rápido Chora menos Quem pode mais Chora menos Não tem ideia O cara pode com a Ferrari Ou pode com o 147 O 147 ganhado da Ferrari Ele é o rei Entendeu? E o Shark Tank Ele é Como é que fala, Carlito? Ele é uma preparação Ele é a listinha ali Pra você ingressar Então o Shark Tank As pessoas discutem entre eles Pra tentar entrar Em último lugar na lista Pra você poder fazer parte da lista Mano, a gente se inscreveu Pro Shark Tank Que a gente vai pra lista A gente vai Aliás, nesse momento aí Provavelmente, né Vocês já viram nos stories Porque tipo O vídeo não vai sair no mesmo dia Então vocês já viram nos stories Já viram nos resultados Mas agora vocês estão vendo A nossa preparação Por trás de tudo Pra gente chegar até lá Então, rapaziada É o seguinte Eu nunca treinei com esse carro Não sei como ele larga Não sei como largar com ele E eu não vou ter tempo De treinar amanhã, rapaziada Então o que eu vou fazer? Eu chamei o Carlitinho aqui A gente vai dar uma treinadinha Porque eu não sei Tipo, o launch dele Se ele arma, se ele não arma Se ele fica bastante tempo no launch Se ele não fica É, na hora do pinheirinho Você tem que saber Quanto tempo você tem que soltar O pé do freio Tem muita coisa, rapaziada Porque eu não vou ter tempo De treinar, entendeu? Então eu quero ter Pelo menos Porque amanhã Eu vou fazer uma correria Eu vou ter que viajar Pra outra cidade Vou chegar em cima da hora amanhã E aí eu não vou conseguir treinar Provavelmente A primeira vez que eu for andar Amanhã Eu acho que não vai ser no treino Vai ser tipo Se der pra treinar Melhor ainda Eu faço outro vídeo Mas se não der Provavelmente eu já vou Eu já vou andar na pista Direto na competição Tá ligado? Então eu quero treinar Pra gente saber Como o Supra se comporta Eu não faço nem ideia Que ele vira os 201 metros Será que ele vira oito Qualquer coisa? Ah mano, eu acho que deve virar oito Uns oito qualquer coisa É, eu acho que vira E lembrando que tipo Você tem uma grande possibilidade De entrar pra lista Porque A gente mesmo já foi lá Várias vezes Já viu o carro mais forte Queimar O pinheirinho E o mais fácil É passar isso Eu queria entrar Por merecimento Não, mas é merecimento Porque o cara errou Você tá lá Disputa com dois caras Se um É merecimento Você que não errou Eu queria tentar Ganhar no pega É, vai ter carro mais forte Que o seu carro lá Provavelmente todo Mano, meu Deus Galera Ele é um carro É praticamente original Meu carro Ele tem um Downpipe Que eu fabriquei Ele tem um Escape full Que eu fabriquei Mostra aqui A galera Caetinha Escape muito da hora Rapaziada Ficou muito massa Tem vídeo no canal Tem tudo aí Pra quem não assistiu Não acompanhou os vídeos ainda Quem gosta desse tipo de vídeo Fabricação e tudo mais E ele tem um Pigback, mano Que é um módulo de potência Que a gente desenvolveu E eu estou trazendo Tem na minha loja online Provavelmente Quando sair esse vídeo aqui Já vai ter módulos cadastrados E você que tem um carro turbo Original de fábrica Toda linha Volkswagen 1.0 TSI 1.4 TSI 2.0 Linha BMW Que veio tudo bloqueado HB20 Mano, tem muitos carros Só turbo de fábrica Todos os que tiverem Vai estar disponível no site Então você que tem interesse Em aumentar a potência Do seu carro Eu vou deixar na verdade Um card aqui Pra você assistir Esse vídeo aqui E entender o que é esse Pigback E ver os resultados Que... Pera aí Calma e vou mostrar Entender os resultados Que esse produto Que a gente está trazendo Ele consegue no seu carro No meu carro aqui Acho que deu Se eu não me engano Foi o que? 50 cavalos de roda? Quase 50 cavalos Quase 50 cavalos De roda rapaziada Tá ligado? Então o carro ficou Realmente bem melhor Esse aqui é o produto Vai ter pra vários Esse aqui no caso É pro up Esse aqui no caso É pro up E vem com o chicote Tudo certinho Pra você poder Instalar no seu carro Cada carro tem um chicote Tudo certinho Pro gameplay Pro gameplay É Já teve pessoas Que compraram já E já instalaram Um parceiro lá Um seguidor Instalou no Nigos Gostou também Ele mesmo fez a instalação Então eu vou deixar Pra vocês o card aqui E também na descrição O link desse vídeo Pra você que quer entender mais E quer ganhar uma potência No seu carro aí De forma rápida Sem ter dor de cabeça Só coloca pro gameplay E já era Vamos falar assim É um estágio antes Do remap Bem dizer isso Mas só pra vocês Terem noção Na BMW G20 Na 320 Vem 70 cavalos de roda Mais ou menos Mano Tipo É um negócio É um resultado legal Alguns carros Vem mais Outros carros Vem menos Mas é muito top Então meu carro tem isso Ele tem um downpipe Ele tem um escape full E agora No meu piggyback O piggyback 68 Que a gente colocou Então mano Será que ele vira um Eu acho que vira um 8 Eu acho que vira Virar um 8 Não se vira um Não né mano É um carro tipo Não tem muita coisa O pessoal lá fora Que desenvolveu Esse carro aqui Já Tipo o carro Tem 700 800 cavalos Os caras viram Com um pneuzão Top de arrancado Os caras viram 6.2 6.2 Pneum slick? Slickão Nossa É bom Esse aqui vira um 8 Tá bom Tá bom Eu acho que tá Vamos testar O intuito desse vídeo Na verdade é descobrir Algumas coisas sobre o carro E aprender A largar com ele Pra ter uma reação boa No pinheirinho Pra ter uma reação boa No pinheirinho Exatamente isso aí Então Bora pro rolê Antes da gente testar Lembrando vocês Que a gente tá com a ação Da nossa BMW 435 Tá Pra apenas R$19,90 Você compra um card E um card colecionável Que futuramente vai Meu Deus do céu Esse aqui também é BR Olha isso E futuramente poderá virar uma NFT Entendeu rapaziada Então Você comprando um card Você ganha um número da sorte Pra você concorrer Essa 435 Top demais Mais parece uma M4 Do que uma 435 Mano Um carro muito da hora mesmo Já foi meu sonho Por muito tempo E vou deixar o link Pra vocês aqui Na descrição também Fechou rapaziada A plataforma Pra você fazer o pagamento Tem muitas pessoas Que acham confusa Galera É um cadastrinho simples Com algumas coisas Um CPF Chega uma confirmação No e-mail Você coloca Aperta a confirmação No e-mail lá E já era Acabou praticamente Entendeu Essa mesma plataforma Você vai fazer login e senha Pra você poder ver Os seus números E tudo mais Entendeu rapaziada É bem simplesinho Mas se vocês tiverem Qualquer dúvida Vou deixar também O link aqui Na descrição Do suporte Entre em contato com o suporte Que eles resolvem Tudo pra vocês Fechou? Vai tio Animal, animal Saludate que eu tava De gravar com esse carro Parece que não Mas pra mim Já fazia uns dias Que eu não gravava Com ele já Saludate dá um rolê Ficou uns diazinhos Parado aqui na sede E é o seguinte A gente vai fazer as medições Vamos ali numa ruazinha Que é bem tranquila Não tem cruzamento Não tem nada demais E vamos fazer as medições dele Ele tá com um pouquinho De gasolina comum Porque eu fiz uma viagenzinha E tive que Não tinha posto Então o que eu vou fazer Então eu vou aqui No meu aplicativo Onde a gente consegue Selecionar as potências Já vim E já deixei ele no mapa original Então teoricamente Aqui a gente vai andar Como se ele estivesse Totalmente original Só por conta Desse combustível Que eu não Que eu não quero arriscar E depois pra amanhã A gente vai colocar Um combustível bom E a gente pega e põe E põe no mapa O mapa mais forte no caso Então aqui no caso A gente estaria andando Como se o carro estivesse Original só com downpipe E escape full Fechou rapaziada A gente vai parar ali Mano O Petrohead Ele conseguiu ativar Um launch aqui Inclusive Vai sair Esse vídeo pra vocês É do Petrohead Ele tá na sequência Dos vídeos que eu gravei Porém esse vídeo do ar Eu tô querendo adiantar Ele bem antes pra vocês Então eu vou Acabar passando ele na frente Ah mano É meio É meio Acho que é simples Se não me engano Acho que é só Mas ele não ativa Aquele tipo Vocês vão ver Como é que ele ativa Ele é bem Só que assim A galera lá fora Rapaziada Que eu tenho percebido Que eu tenho visto A galera lá fora Eles não largam muito No launch não Os caras largam Tipo eles seguram no freio E deixam o carro Meio querer andar E soltam Os carros rápidos Que eu vi Porque eu não sei Se o launch Não sei porquê A gente vai descobrir De repente agora o motivo Antes da gente fazer a medição Vamos fazer um teste Só pra gente ver Se a gente consegue Armar um launch Tá só com No Sport Vamos só desligar O controle de tração Não vamos desligar O SC tudo Vamos pisar bem forte No freio Tá vendo Ele quis patinar Ele quis fazer Um Burnout Mas os caras lá fora Eles dragam assim Tipo assim Já patinou muito Nossa Vai tomar no cu É Não pode patinar Tem que ser um bagulho Sem patinar Tá Vamos imaginar o seguinte Aqui Faz o controle de tração Tudo desligado Depois ligado E vamos ver o que ele vai cortar O tanto de segundo Vai perder patinando E o quanto de segundo Vai perder cortando Né Tá Tô com o controle de tração Ligado Rapaziada Ó Outra coisa Não pode deixar cortar Ele sobe muito rápido Ele corta Ele não passa a marcha rápido Entendeu rapaziada Então mano A primeira marcha Principalmente Tem que bater Quase chegando a 6 mil RPM Vamos ver A segunda pra terceira Eu também passei devagar Deixei dar uma cortadinha É É É É É É É Porque se a gente não pega hoje Amanhã Nós Nós Tão ruim Entendeu rapaziada Tá bonito Tá bonito né mano Ó De novo galera Vamos lá Antes da gente fazer medição Só pra gente descobrir Aqui Tudo ligado Não faço ideia de quanto vai virar mano Duzentos e um metro É um carro totalmente original rapaziada Totalmente original não né Até ele tá bem mais potência Por causa do downpipe O torque dele no dinamont E até quanto O máximo Pico de torque Cinquenta e pouco Sessenta Não lembro Cinquenta e pouco De o que Não lembro Não lembro Não lembro Tipo A gente vai ter que olhar Um pouquinho Mas depois Mas mano Eu queria lembrar Como é que faz Pra ativar um launch Mano Putz Eu não consegui ativar Mano Eu vou ligar pra ele Vou perguntar pra ele Como é que faz Espera aí rapaziada Bom Ele falou Que é a mesma coisa Que nós testamos aqui agora Ele deu o que faz Foi meio cagado Ele ter conseguido O que ele falou Galera Desliga o controle Esporte Desliga o controle parcialmente Põe no manual No S Tudo no freio Tudo no acelerador Só que ele quer Ele quer Vamos ver Ele tem que aparecer Aqui no painel Rapaziada Ele tem que aparecer Aqui no painel Uma bandeirinha Tá querendo patinar O carro Tá vendo Pera aí Parei Soquei o pé no freio Desliga Pera Vamos tentar de novo Andou um pouquinho Não Pisar do tudo Que dá o freio Mano Não Ele conseguiu ativar Galera Não Também Acendeu a bandeirinha É não Vamos puxar pro lado Aqui Vai Pronto Melhor Desligar tudo Mas desligar tudo Aí quem vai querer Fazer o burnout mesmo Tio S Com tudo VCS No caso Esse aqui Dynamic Stability Control Gostou Gostou do carro Não tá dando não Tio Ó Isso que eu queria ver Você não vai ficar contando Com Não vai dar Mano Pra ativar lá na hora Entendeu Vai ter que Vai ter que ir nessa raça Mesmo jeito que nós Fui aqui agora É molecado Mano Aparentemente é isso mesmo Tio Não conseguimos E desligar todo É importante Porque aqui ele fica patinando Sai patinando Vamos fazer o teste seguinte Aliás Vamos ligar o drag Já pra gente ter uma noção De como é que vai ser Então molecado Seguinte Vamos fazer o que Vamos fazer o teste Aqui Tentando largar com ele Um pouquinho de carga Tipo ele querendo andar Igual eu vejo Que os caras largam lá fora E vamos tentar fazer um teste Tipo assim É Tô sem fazer Tô sem ter carga nenhuma Só acelerar Aquele até que responde rápido Né Não mas eu acho que um pouquinho Assim É Mano Sim Tá saindo rápido Sim vai ser legal Acho que vai ser legal Tipo não tá patinando É Vamos conectar Vamos conectar aqui O drag E vamos fazer esse teste Lembrando galera Tamo em dois no carro Né mano O carro é um carro agora Bem dizer Tá originalzinho de tudo Né Então não dá pra Não murchamos pneus Não murchamos pneus Mas é verdade mesmo Tem que murchar amanhã Dá uma murchadinha Porque ele tá bem cheio Mano Tem que murchar Porque senão ele fica patinando E só pra gente ter uma noção Mesmo Esse que não é pra treinar Né mano A gente sabe que esse carro aqui Quando os caras desenvolvem O carro anda rápido Já tem gente andando na casa dos 5 Mas o carro totalmente original É um carro totalmente original Não tem o que falar Entendeu É Como que é o nome É drag né Ó moleque A gente vai medir então aqui Por curiosidade O 0 a 100 E um oitavo de milha Fechou tiozão Vamos deixar no monte Vamos deixar no drive Pra ver Deixa ele só dirigir sozinho Igual os caras faz Tio 0 a 100 Deu 4.4 4 segundos? É Mano Acredito E um oitavo de milha Só que eu parei de acelerar antes Não parei? Parou Deu 7,9 Mano Calma Vamos tentar de novo Vamos tentar no manual agora Não, mas é isso mesmo É o que os caras declaram Sério? Aham É na hora que colocar o big back Ele tem tudo pra melhorar um pouquinho mais Mas tá na casa dos 7 já mano Primeira passada Primeira passada E o detalhe Controlação todo ligado Tudo ligado Tudo ligado Vamos no manual Pra gente ver se vai melhor Agora se só É Vem aqui de novo Vai Segura pra nós aí E depois a gente salva esse vídeo pra galera Para Vamos lá Onde deu? 8.13 8.13 É Foi pior Melhor O bagulho tocar mesmo Mano Deixa o bagulho tocar Deixa o bagulho tocar É É Tinha que achar o jeito melhor de sair aqui rapaziada Na verdade Vamos tentar só mais uma só Dele Dele tocando Dele trocando sozinho Porque ele sabe o tempo O tempo melhor Vamos ver se ele vai bater em cima do 7,9 de novo Né rapaziada Mas aparentemente É isso aí mano O original ele vai virar a 7 alto Entendeu? A melhor das hipóteses 7 alto ali 4.73 Hã? Essa era assim 4.73 4.73 É 4.7 A primeira foi a melhor de todas Né? Foi A primeira você deixou ele trocar sozinho Ele trocou sozinho A primeira Eu achei também que até a saída da primeira Foi Me patinou menos Mas é por causa do controle de tração Mano Agora eu achei que patinou mais Ah Então Vamos fazer o seguinte Vamos agora ligar o controle de tração de novo E vamos dar mais uma passada do mesmo lugar Porque eu acho que pode ser o controle de tração Que ele patinou mais agora Realmente É ele patinou mais agora Ele andou menos pra frente Pode ser Rapaziada Vamos lá moleque A última passada Agora totalmente no modo No modo esporte Deixar o carro controlar sozinho Tá? Pra gente tentar ver Ele patinou E já colocou marcha Você viu? Viu O motoqueiro tá certinho na contramão Ô tio Aí tá certinho Caraca Entendeu? É 81 mesmo Mano É a base dele É esse aí É 80 Vai Vamos falar 80 Mas eu achei que assim Ele caminhou Ele caminhou melhor É pode ser Não mas é 80 mesmo Mano 80 totalmente original Assim não vai virar muito mais Que isso não Rapaziada É isso aí Entendeu? É o que É um pouquinho mais rápido Do que virou o Felipinho De Golf GTI Mas o Golf GTI do Felipinho É um Golf GTI De 450 cavalos de roda Né? Esse aqui é um carro Que tá Do jeito que tá Que tá com 380 cavalos Bom Achei muito bom Mano Tem gente vai falar assim Ah pô Um carro Um carro de quase um milhão Aí que não sei o que E tal Rapaziada Se vocês for parar pra pensar Mano Esse carro aqui O potencial que tem Esse motor aqui Fez o estágio 2 O bagulho Vem muito canhão Trocou turbina Tipo como qualquer outro Qualquer outro carro Né? Ele tem Ele é um motor Que não é Como é que eu posso dizer pra vocês Ele não é Limitado Ele é um motor Que tem muito potencial Entendeu rapaziada Igual o GTI Pro 2.0 Tem muita preparação É igual a de seis cilindros Agora essa última geração Tem muita preparação É exatamente Então assim mano É o que eu esperava Falei oito pro Carlinhos Fez a melhor ali Sete e nove Puta Eu não sei se salvou Os vídeos hein mano Não salva É acho que você pagou Aqui Acho que ele não vai salvar não É pra ter salvado já Mas Bom Vamos ver se eu consigo salvar Os vídeos pra soltar pra vocês aí Mas de qualquer forma Vocês já viram Vocês já viram aí E Véi É isso aí mano É o que eu esperava mesmo Não esperava muito mais rápido Do que isso não Agora quando a gente Voltar Ou colocar um combustível melhor E voltar O Pigback Talvez Provavelmente Pode ser que Também dependendo das condições Da pista lá Pode ser que a gente consiga baixar E ir pra um Sete e sete Sete e seis Sete e cinco Não sei quem sabe né Eu acho que ele baixa Eu acho que ele dá uma melhorada boa Mano Fechou rapaziada Tamo junto Quem curtiu viu o dizão Vai deixando o like aí Até o próximo vídeo Falou pra vocês rapaziada Fui Tchau Tchau Tchau